Quando o Kevin veio aqui, ele falou assim, que eu falei, né, caralho, Kevin, tá migrando pro trap e tal, fazendo uns bagulho de trap, ele falou, ah, quem apresentou o trap pra nós tudo foi o Pedrinha. Foi, ele falou isso. Mano, como que foi essa brisa? Porque ele falou que você tava falando de trap numa época que ninguém falava de trap. Obrigado por ter falado isso aí, que o Pod... o PodPy é um momento certo pra me falar disso. É, família, eu sou muito grato ao funk e tudo, mas o trap, mano, ele me ajudou a ver as versatilidades das músicas, a me ajudar a poder caminhar em qualquer caminho musical, muito mais fácil, eu acho. Até porque eu também sempre fui fácil de conseguir me encaixar num estilo musical, mas só que do meu jeito, né, não é aquele... não é um jeito foda também, como o Oliver, mas consigo, consigo. Mas só que essa parada do trap, eu me identifiquei muito, comecei a fazer freestyle, vários bagulho, pode ver, há cinco anos atrás eu comecei com o fane, há cinco anos atrás eu comecei com o fane. Fim de semana quebrada, que até o primeiro trap eu estourei, lancei o primeiro trap, estourou. Foi o primeiro que você tentou fazer? Primeiro, o primeiro que eu lancei foi, na real, foi o uísque com água de coco. Uísque com água de coco, hoje eu vou... Lançamos, deu 40 milhão. Quando eu lançou, fim de semana quebrada, deu, tá com 130. Cento e pouco, é. Tá com cento e pouco, é, cento e pouco. Mas só que dali, depois, eu dei uma afastada, por conta da correria, dei uma afastada do pessoal do polo, que era, porque eu estava sempre com o polo. Comecei lá com o Caio, viado. Caio Paz é um ninja também, moleque absurdo. Você é louco, mestre, satisfa. Não, 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 pureza, pureza. Tá ligado, né, Oliver? Mano, o cara mais puro que eu conheci na minha vida, irmão. E eu comecei, eu comecei a entrar nesse caminho com ele, mano. Você é louco, mestre, mó estética. E ele me ajudou muito, porque eu nunca fui te fazer freestyle. E quando eu entrava no estúdio e fazia freestyle, eu só conseguia fazer porque eu estava do lado do Caio Paz, eu acho. Eu falava, caralho, deixar uma paz, né? Ele é tão puro, é isso mesmo, ele é tão puro que ele passa a pureza dele pra você, aqui, ó. Ele passa a luz que ele tem pra você, aqui, ó. Ele é pica, qualquer um, qualquer um, qualquer um que seja. Então, com ele, eu consegui ficar bem mais à vontade de fazer os bagulhos. Foi quando eu comecei a fazer vários bagulhos diferentes que eu nem sabia conseguir fazer. Mas como você descobriu trap? Como é que você ouviu a primeira vez e chapou na parada? Mano, é que eu sempre fui ouvir, eu vou te falar, eu canto funk, mas eu não sou de ouvir funk no meu carro, não sou de ouvir funk na minha van, não sou de ouvir funk em casa. Quando eu vou ouvir, eu ouço um funk meu, que é o que o pessoal falou, mano, música nova. Eu vou lá, eu ouço, ah, legal. Quando eu tenho a música que estourar também de algum moleque novo que tá vindo, pipe um, eu vejo pra ver como que tá. Mas eu sou de ouvir rap, trap, reggaeton, afrobeat, eu sou mais esses bagulhos, tá ligado? Minha mente muda, mano. Porque só ficar no funk, 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 eu trago também um pouquinho desses bagulhos pro funk. E foi onde eu comecei, mas o trap sempre foi minha paixão, tá ligado? Por isso que eu já caí de cabeça pro trap, mas eu sempre ouvi tudo isso. E o que o Kevin falou, falou que as melhores você não soltou. Não, tenho mais de 300, 400 músicas paradas, mano. Caralho, viado. Sem exagero? Eu te juro, se liga nessa, olha, eu entrava no estúdio 8 da noite e saia 8 da manhã, parça. Sério? Ficava 12 horas dentro do estúdio. E nisso saia quantas? 12 horas, nisso saia 10 músicas, mano. 10, 8 faixas. Eu fiz meu álbum em menos de 4 dias. Um álbum de 18, 13 faixas. 8, 18, 18 faixas. Você pode ver aí. Tem, é treputaria o nome. Era a época que eu tava rock and roll, parça. Me desculpe, família, agora eu tô geração de saúde. Mas é porque eu tava rock and roll, parça. Era... Minha vida eu nunca divulguei, nunca vou divulgar minha vida, de verdade. Não vou ficar estudando minha vida assim, mas sempre, tá ligado? Mas... Por isso que vocês não sabem qual era rock and roll. Só sabe quem vive, né? Entendeu? Só sabe quem vive. Eu que vi de perto também. Não de perto, de perto, de perto, mas sabia... É que a gente viveu também um bastante tempo separadamente. Mas sabia o que fazia, tá ligado? Até porque também você já passou o que eu passei, você já passou o que eu passei. E sempre me aconselhava, tá ligado? E era poucos que me aconselhava, mano. E hoje em dia, graças a Deus, tua cabeça é diferente pra ver as pessoas certas, mesmo. Enfim. Isso é louco, mano. Nessa época foi quando eu comecei a fazer música, mano. Chegava... Acho que já fiz 20 músicas numa semana, parça. Não é crampar, não. Certeza. Caio, parça, você me confirme só aí se eu tiver mentindo, hein? Caralho. Mas como é que consegue manter uma vida mais reclusa ser um artista? Porque você também sempre foi um cara mais recatado. Tipo, você... Eu não ouvia falar do Livinho, a vida pessoal dele. Só das músicas. Música, 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 trampo, música. É, porque eu sempre fui um cara que eu brisava na vida dos artistas antigos. E da vida dos artistas que eu via aqui, os artistas antigos, os famosão, o pique dos Estados Unidos, do Brasil também, que não sabia-se muito da vida particular dele. Quando sabia, as pessoas queriam muito influenciar na forma que eles viviam, da forma que eles... Perfeito. E deixar... É, e tipo, interferir. E não deixava a pessoa ser um artista e você consumir o som daquela pessoa, ouvir o som daquela pessoa. E tipo assim, agora hoje em dia as pessoas querem saber o que você faz, de onde você vem, o que você come. Amanhã no Globo Repórter. Então tipo, tem muitas essas paradas, tá ligado? E deixa... Aí às vezes você tem uma história de vida muito foda, mas só que na música não é tão foda. Ou você tem uma parada muito foda na música e na história de vida não é tão foda. Aí pra aí as pessoas ficam juntando os dois. É isso mesmo. Agora, tá ligado? Às vezes pra você... Mas era só a parte da música. Musicalmente, é mesmo. Foda. Ai, caramba, que música louca. Põe aí pra me dançar, pra me curtir. Até que hoje em dia muitos vivem dessa parada de... Como posso dizer? Só da imagem? Isso, irmão. Pô, a imagem. É isso aí, irmão. Que não tem nenhum trampo. Vive musicalmente, irmão. Hoje em dia tá assim, mano. E claro que não precisava ser assim, irmão. É porque o público quer ver. O público quer saber. Sim, quantos artistas estão saindo e se destacando pelo que eles estão causando ao invés do que o som, né? Isso é bom também, porque a gente tá sendo bem reconhecido e tudo mais. Mas o mais certo, mano, era o pessoal aceitar o jeito que tinha que ser mesmo. Adquirir o trampo. Claro que também viver a vida do... Saber como é a vida do cara pra você conhecer e tudo mais é bom, mas... Só que às vezes eles... Pra você cobrar pelo trampo, né, mano? Você ouviu a parada... Não é um estilo de vida do cara, irmão. É, não deixar influenciar. Porque, assim, aí você deixa de consumir o dom da pessoa e começa a buscar falhas pra... Pra ficar apontando. É, pra ficar apontando. Pra dar, tipo, razão pra você falar, ah, não gostei dessa música. Mas, na real, você tapar com ele por causa de alguma situação que aconteceu ali, tá ligado? Que não tem nada a ver com você. E você acaba colocando o artista, o músico, a pessoa que canta como um isento de erros, tá ligado? Aí isso acaba influenciando muito a vida pessoal. Então, tipo assim, eu pensava, mano, vou mostrar o que eu quero mostrar da minha vida. E não vê o tanto de... E não dá o tanto de valor que tem que ter. É, mano. Um trampo que você dá o máximo, né, irmão? E não te olha como ser humano, né, pai? Não te olha como ser humano. Te olha como cara que não pode errar, que... Que nem, eu tenho meus erros, minhas cabeçadas da vida, que fez ser quem ele vinha hoje. Ele vinha o pai, ele vinha a família, ele vinha o que gosta da Zezé, que bate uma bola. Ele vinha de outra cabeça, mas teve a transição. Porque nós não nascemos com psicólogo ali, filhos, tem que fazer isso. Não vai ali. Parado pra esse caminho. É, mano. De coisas pra satisfazer a nossa parada. Tipo, ah, eu quero ter uma roupa, eu vou trabalhar, eu quero ir na house. Qual foi o primeiro bagulzinho que você comprou? Entrou um dinheirinho e falou, mano, eu vou comprar isso aqui pra mim, sem difícil ter essa porra. Pô, foi no mercado, pai. No mercado. Foi... Fazer a compra. Mano, eu comprei fine, comprei amendoquim, comprei... Sucrilho, sucrilho. Todas as comidas que você queria. Comprei tudo, passatempo, que era meu sonho. Putz, passatempo. Nossa, parça, eu comprei tudo. Tipo, eu faria lata, neston, mucilon, tudo, pai. Tudo, pai. Tudo, tudo. Comprei tudo e coloquei lá e falei, agora... Só quero olhar. Isso aqui é o esterilitação pra mim. Só quero olhar meu... Aí eu comprei tudo, pai. Comprei tudo. Que isso, esse gostoso. Aí eu comprei tudo, aí tudo que eu tinha ali, eu degustei. Hoje eu não consigo descer mais nada disso, pai. Mas foi bom. Não, enjoa. Mas é maravilhoso no começo. Mas depois enjoa. Mas de bem material, assim. Porque isso aí, tipo assim, nós queremos... Ajudar a mãe. Não, sempre nós temos essa pergunta, essa ajuda da mãe é um... Porque os caras falam, não, ajudei a mãe. Mas, cara, isso aí vai fazer. Isso nunca vai sair também. É o script. Mas realizar o primeiro sonho dela é o melhor. Você é louco. Lógico. Esse áudio que você mostrou da sua mãe, irmão, me emocionou. Então, acho que a parada... Uma das mais fodas que você deve ter feito na sua vida. E, óbvio, você deve ter uma casa maravilhosa. Não tem preço que pague, né?